Música Amigos do Manto Juventino, sejam bem-vindos ao nosso canal. Essa semana nós separamos para você uma camisa para a nossa sessão de unboxing. Nós fizemos esse ano as figurinhas, fizemos também os ingressos e estamos de volta com mais camisas para serem abertas aqui. E a primeira camisa dessa nova leva está aqui, foi enviada pelo Edmar Anusek. Lembra dele? O Edmar Anusek, grande cronista esportivo, um abraço para o Edmar, que nos mandou isso aqui. E vamos ver o que é, hein? E se você também tem interesse em conhecer mais do Juventus, siga nosso canal, acompanhe também nas redes sociais. Tudo sobre o Juventus, a história do Juventus, contada pelas camisas e pelas fotos, por momentos históricos do Juventus que nós apresentamos. Olha só. Aqui está, hein? Dá para ver bem aí, camisa da Finta, camisa Patrocínio Tintas MC, modelo 98, 99. É uma camisa muito rara, até que você olha atrás, aí sim a camisa se torna interessante, número 2. Número mais difícil, número de jogador, a camisa então que foi com certeza utilizada em jogo. As camisas de loja, geralmente, se eu venho com o número 10 nessa época. Então, tá aí. Muito obrigado ao Edmar que nos enviou para a nossa coleção. Uma camisa que realmente tem muito valor vai ser agregada aqui à nossa coleção de camisas dos anos 90, que muita gente gosta. Eu acho muito bonita. Número 2. E na semana que vem a gente volta com mais unboxing para você. Valeu. Essa aqui foi a dessa semana. Semana que vem tem mais. Muito obrigado. A gente se vê. Curta, compartilhe, acompanhe a página do Manto Juventino para acompanhar mais e conhecer mais sobre a história das camisas dos Juventus. Valeu. Manto Juventino para acompanhar mais e conhecer mais sobre a história das camisas dos Juventus.